Ele está chegando! Estúdio TI Produções apresenta o Estourado, o Fera do Forró! Todo mundo vai dançar! Em nome do Comercial Brena, vem aí! Ele, ele, o Fera do Forró! Leandro Silva! Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar, ando de forró, de cachaçada, de uma mulher molequeira, não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou doido por embalo, das mulher na bagaceira. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, ando de forró, de cachaçada, não ando a mulher molequeira, não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou doido por embalo, das mulher na bagaceira. Vaquejada é um esporte, o Nordeste brasileiro, e mulher de vaqueiro, que gosta de forrosar. Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo, todo dia eu estou querendo uma mulher pra chamegar. Sexta, sábado e domingo, segunda sem separar. Ai, 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 uma mulher pra chodosar. Ai, 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 uma mulher pra namorar. Ai, 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 uma mulher pra nós casar. Sexta, sábado e domingo, segunda sem separar. Ela diz que não me quer, que não me ama, não tem jeito. De querer, que não engana, de mim não quer nem saber. Meu amor, o que é que eu faço pra ficar junto a você? Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer. Ela diz que não me quer, que não me engana, não tem jeito de querer. Que não se engana, de mim não quer nem saber. Meu amor, o que é que eu faço pra ficar junto a você? Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer. Faz tempo que eu me pergunto e você não quer me dizer. Te dou carinho, muito amor tenho pra dar Quando ela tá zangada, não adianta conversar Ela dorme lá no quarto, eu me dano no sofá Ela dorme lá no quarto, eu me dano no sofá É porra, ótimo, meu pato É ao vivo que é mais gostoso Leandro Silva, 2018 Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Fiquei toda bestada, não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro arrochado Fiquei toda bestada, não sabia nem falar Ela era uma morena Dos olhos esverdeados Do corpo bem calculado Tinha os cabelos grandes Nós saímos do pó Ficou só nós, deu só Só nós dois, não, não E não, 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 não E não, 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 não O forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Só nós dois, não, não, não Lina, 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 lina Mandar um alô especial aí O meu empresário Iago, abraça o meu patrão Alô, galego Arrocha, meu irmão O homem nasce, cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz O homem nasce, cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Se quiser casa aqui em casa, eu não tô pra essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo pra vaquejar Se quiser pensar que calça, eu não vou pra essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo nos vaquejados Lívia do Silva, o fera do porró O homem nasce, cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz O homem nasce, cresce, pensa em ser feliz e casa, pai É o povo que diz Casamento é bom demais Casamento é bom demais Quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Casamento é bom demais Quero ver vocês casados, eu vou ficando rapaz Se quiser casa aqui em casa, eu não tô pra essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo pra vaquejar Se quiser casa aqui em casa, eu não tô pra essa parada Vou ficando aqui solteiro, nossa vida de vaqueiro, correndo nas vaquejadas Eu não tô pra essa parada Morena, se eu brinco cair, desde que eu apanho pra você Morena, se eu brinco cair, desde que eu apanho pra você Se não é ouro nem prata, bem pura morena Você é uma linda figura Se não é ouro nem prata, bem pura morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não consigo apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não vai desmaiar Se um dia do galho cair Se um dia do galho cair No chão não vai desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não consigo apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar É Leano Silva, vivo meu irmão É forró, até azar Bota a lenha na fogueira Vou mostrar como é que faz Tem tanta moça bonita E cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega Só por tudo que vier A festa só fica boa Quando tem muita mulher Como pinga com cerveja Whisky com guaraná Boa mãe, serudinha Eu quero forró, fiar O chufalo e sanfoneiro Vou cair no arrastapé Nos braços de uma morena Faço tudo o que ela quer Só ser vetouro pulando Em festa de rodeio Onde tem muita mulher Pode vir que tô no meio Sou cowboy apaixonado Danço o chute, arrastapé Nos braços de uma morena Faço tudo o que ela quer Só ser vetouro pulando Em festa de rodeio Onde tem muita mulher Pode vir que tô no meio Sou cowboy apaixonado Danço o chute, arrastapé Nos braços de uma morena Faço tudo o que ela quer Bota a lenha na fogueira, eu vou mostrar como é que faz Tenta a moça bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, só por tudo que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Como pinga com cerveja, uiz com guaraná Vou amanhecer o dia, eu quero forró, piá Sou fole, sou foneiro, vou caindo, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Só se vê toro pulando, em festa de odeio Onde tem muita mulher, pode vir que estou no meio Sou cowboy apaixonado, danço calde, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que vem É só se vê toro pulando, em festa de odeio Onde tem muita mulher, pode vir que estou no meio Sou cowboy apaixonado, danço calde, arrasto a pé Nos braços de uma morena, faço tudo o que ela quer Fim de baile, fim de noite, é começo de sofrer No peito fica a saudade de quem teve o bem querer Canta moçada que é de madrugada 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 O galo tá cantando, não demora amanhecer Meu cavalo tá cantando, não demora amanhecer Canta moçada que é de madrugada 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 Já é madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Até meu amor Ai, se eu puder Eu saia chorando pelas ruas Gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada Não vem quem tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria Já é madrugada Até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai, se eu puder Eu saia chorando pelas ruas Gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada Não vem quem tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecendo o dia É marroquando E não vem quem tanto eu queria Que forrózinho mais gostoso do que é no senhor Vamos chegar Vamos chegar É noite de São João Quase amanhecendo o dia Aô, meu patrão, Iago Aô, cababão da peste Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá, morena Vem cá, morena Sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela A lua quando vem saindo Por detrás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de praga Coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo Por detrás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de praga Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá, morena Sai da janela Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá, morena Sai na janela Sai na janela Venha ver a lua Como está tão bela A lua quando vem saindo Por detrás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de praga Coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo A lua quando vem saindo Por detrás das montanhas É uma solidão Até parece uma coroa de praga Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá, morena Vem cá, morena Sai da janela Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá, morena Sai da janela Venha ver a lua Vem cá, morena Como está tão bela Vem cá, morena Essa é sucesso na Bahia toda e no Brasil É Leandro Silva ao vivo, meu patrão Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor Que tenha que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo É só sucesso na Bahia e no Brasil Me falaram que você ia enrolar Bebe e fuma Gosta de pagar Foi no meu bar Pra você abrir a conta E nunca mais Você me passou por lá Se tem dinheiro Bebe da branquinha Se é fiado Toma cervejinha Mas no meu bar Não aceito desaforo Então me pague Com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague Com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar Com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague Com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar Com seu caneco de couro Ô meu sanfoneiro Não tem dinheiro pra pagar nós aí Vê Me falaram que você é enrolada Bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a porta E nunca mais passou por lá Se tem dinheiro, bebe da branquinha Se é fiado, toma cervejinha Mas no meu bar não aceita o desaforo Vai me pagar com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me paga com seu caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com seu caneco de couro Ligando Silva, o fera do forró Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague, tô caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar, tô caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague, tô caneco de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar, tô caneco de couro Oh paixão, muita sofrência, muita saudade Ligando Silva, ao vivo Você partiu um coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco, de ainda te aceitar Deveria te esquecer, e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir, há uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você É muita sofrência Pra você que quer gravar o seu CD É só contratar o nosso D.I. Produções Você partiu um coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco, de ainda te aceitar Deveria te esquecer, e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir, há uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir, há uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Lígano Silva, o fera do forró Alô meu patrão Iago Um abraço meu irmão Um abraço de Lígano Silva Vá ao vivo Tchau, tchau amor Tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir, de dizer adeus Te beijar pela última vez Os lábios teus Por favor não chores não Vai me ver chorar também Pois é, tchau amor Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Ó meu amor Não vá a outro Se entregar Lígano Silva O fera do forró Por favor não chore se não Vá me ver Chora também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Digo eu Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Ó meu amor Não vá a outro Se entregar Tchau amor Até o dia Em que eu Aqui voltar Tchau amor Ó meu amor Não vá a outro Se entregar Outra moçada Porroseira É Leandro Silva Com seu novo trabalho Meu irmão Só na pegada Nenhuma carta Pra lembrar Nenhum anjo Pra me ajudar Será que você Me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Eu falei Falar que você Não me iludisse Assim Tantos sonhos Que eu sonhei Por favor Fale agora Por favor Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Oh, moça, dois palavras pra cá, o Vivo Alô, nosso patrocinador, Jardim Chicão Do Comércio e Albrena, aquele abraço do meu irmão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Tantos sonhos que eu sonhei Por favor, fale agora, por favor Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Oh, paixão E o telefone de sucesso 77991197038 77999521767 Falar com Iago Em casa Que le abraço Música 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 Música